Marçona, Marçona, para mim é tecato Vontado, que é o dia que vem É bobo, que é o dia que vem É mamãe, que é o dia que vem É minha refe com a fé, que é o dia que vem É minha refe com a fé, que é o dia que vem É minha refe com a fé, que é o dia que vem É minha refe com a fé, que é o dia que vem É minha refe com a fé É minha refe com a fé